Eu sou um cara pintoso, bobo, lamente e gostoso Essa fama não é lenda, mulherada é quem diz Eu sou um festeiro, um cara bem entrosado Sou movido a paixão, meu passatempo é tchaca-tchaca Eu não dispenso uma moitada, me chamam, me esteba lá Minha vida é uma festa, minha vida é tchaca-tchaca Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer comigo, vem fazer tchaca-tchaca Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer gostoso, vem fazer tchaca-tchaca Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer comigo, vem fazer tchaca-tchaca Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem fazer gostoso, vem fazer o tchá 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 Olha, não sou conquistador, nem campo, sou galinha, sou chegada, um romance, mando flores todo dia A minha felicidade tem prazo e vanidade, após vinte e quatro horas estragar a felicidade Essa é a minha sina, a minha filosofia, sudorua a noite e romeu durante o dia e se pintaram tchá 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 Eu não dispenso hoje, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem fazer comigo, vem fazer o tchá 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem fazer gostoso, vem fazer o tchá 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem fazer comigo, vem fazer o tchá 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem fazer gostoso, vem fazer o tchá 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 Olha, não sou conquistador, nem tampouco sou galinha Chegada é um romance, mando flores todo dia A minha felicidade tem prazo e validade Após 24 horas, estraga a felicidade Essa é a minha sina, a minha filosofia Fudão, rua, noite e romeu durante o dia E se pintaram tchacachá Eu não dispense mal hoje Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer comigo, vem fazer tchacachá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer gostoso, vem fazer tchacachá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer comigo, vem fazer tchacachá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer gostoso, vem fazer um tchaca-tchá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer comigo, vem fazer um tchaca-tchá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer gostoso, vem fazer um tchaca-tchá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer comigo, vem fazer um tchaca-tchá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem fazer gostoso, vem fazer o tcha-ta-tcha Amor é impossível viver sem você Não posso aguentar se um dia eu te pergunter Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caindo em pressão Vou te amar e te beijar pra mim O teu corpo que tanto sonhei Vou te olhar e te beijar sem ter fim Te dei a minha vida e só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nesta solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder És a dona do meu coração Amor é impossível viver sem você Não posso aguentar se um dia eu te pergunter Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caindo em pressão Vou te amar e te beijar Vou te olhar e te beijar sem ter fim Te dei a minha vida e só te amei Te dei a minha vida e só te amei Te dei a minha vida e só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nesta solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder És a dona do meu coração 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 Você fez de mim escravo do seu coração Depois de um sábio me jogou no chão Descobri o amor, conheci o prazer A paixão verdadeira mostrei pra você E quando eu te tocava você sussurrava Falava bem baixinho e me amava Seus olhos brilhando diziam pra mim Sonhei tanto tempo com amor assim Sinônimo de amor foi vendido Deixo marca no meu coração Eu vou encontrar a minha mina A luz a preferida, minha paixão Sinônimo de amor foi vendido Deixo marca no meu coração Eu vou encontrar a minha mina A luz a preferida, minha paixão Seu amor envenenado não vou esquecer Tomou conta do meu corpo, só me fez sofrer Você fez mil promessas, juras de amor Fingindo que me amava, só me enganou Diga não precisa, pare de sonhar Vê se cair na real eu não vou mais se amar Me iludiu tanto tempo, não me deu valor O que se planta, o que se planta, o que se colhe Tchau, tchau amor Sinônimo de amor foi vendido Deixo marca no meu coração Eu vou encontrar a minha mina Eu vou encontrar a minha mina A luz a preferida, minha paixão Sinônimo de amor foi vendido Deixo marca no meu coração Eu vou encontrar a minha mina A luz a preferida, minha paixão Sinônimo de amor foi vendido Deixo marca no meu coração Eu vou encontrar a minha mina A luz a preferida, minha paixão Sinônimo de amor foi vendido Deixo marca no meu coração Eu vou encontrar a minha mina A luz a preferida, minha paixão A luz a preferida, minha paixão Eu vou encontrar a minha mina A luz a preferida, minha paixão Eu vou encontrar a minha mina Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Não certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarem por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhida Do jardim do jardim do amor Do jardim do amor Do nosso amor Quero seu amor Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Quero sua companhia Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhida Do jardim do jardim do jardim do jardim do amor Que ele é Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhida Do jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Olhida Do jardim 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 do jard Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Precisa aprender, me leva a sério, não é o fim Você é a mulher que eu mais quero e sem você Não vivo, a solidão dói demais Fazendo o que quer com meu coração Você me deixou nesta situação Preciso encontrar um jeito pra fugir Se não voltar atrás, eu vou procurar alguém que dá valor E vou entregar meu verdadeiro amor Preciso de um amor pra se casar comigo Se não voltar atrás, eu vou procurar alguém que dá valor Falar pra mim Que não me quer e não me ama mais Falar pra mim Você usou e abusou demais Não faz assim Comigo Nem dó de mim Precisa aprender, me leva a sério, não é o fim Você é a mulher que eu mais quero e sem você Não vivo Não vivo A solidão dói demais Fazendo o que quer com meu coração Você me deixou nesta situação Preciso encontrar um jeito pra fugir Se não voltar atrás, eu vou procurar alguém que dá valor E vou entregar meu verdadeiro amor Preciso de um amor pra se casar comigo A solidão dói demais Fazendo o que quer com meu coração Você me deixou nesta situação Preciso de um amor Preciso de um amor pra se casar comigo Se não voltar atrás, eu vou procurar alguém que dá valor E vou entregar meu verdadeiro amor Preciso de um amor pra se casar comigo Preciso de um amor pra se casar comigo Preciso de um amor pra se casar comigo Ai meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Chorei Chorei Sofri Não queria que tudo acabasse assim Pensei Que fosse outra brigada Que eu Pensei na bola, eu me dei mal Agora eu tô bebendo E eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo Eu tô sofrendo E tá doendo Olha que assim você me mata Agora eu tô bebendo Eu tô sofrendo E tá doendo Eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo, tô sofrendo E tá doendo Ai, ai Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto de você Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto, tanto, tanto de você Chorei Sofri Não queria que tudo Acabasse assim Pensei que eu Que fosse outra A briga banal Eu, que ser a bola Eu me dei mal Agora eu tô bebendo, tô sofrendo E tá doendo Eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo, tô sofrendo E tá doendo Olha que assim você me mata Agora eu tô bebendo, tô sofrendo E tá doendo Eu tô sentindo a sua falta Agora eu tô bebendo, tô sofrendo E tá doendo Ai, ai Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Ai, meu bebê Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto, 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 tanto de você Eu tô bebendo, tô sofrendo Eu tô bebendo, tô sofrendo E tá doendo Eu tô bebendo, tô sofrendo Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que eu me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas só que o meu papel Que homem eu sempre fiz Os nossos erros ninguém vai apagar Mas há de quem errar Não viverás feliz A outra é você Que vai tirar o meu sofrimento Eu não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia eu encontrei Alguém que eu me entreguei De todo o coração De todo o coração A outra é você Que vai tirar o meu sofrimento Eu não quero mais te perder Eu não quero mais te perder Eu não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Eu não quero mais te perder Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar e te perder Fico doente Fica com ele, mas também fica comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder Fico doente Fica com ele, mas também fica comigo Com ele e comigo Com ele e comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Seria um castigo Seria um castigo Com ele e comigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Volta mais uma 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 de você se você não volta logo, minha vida está perdida, todo dia eu vou beber eu não posso acreditar que você vai me deixar pra viver com outro alguém mas se um dia se arrepender eu aceitarei você de todo o coração mas se um dia se arrepender eu aceitarei você de todo o coração vai vai embora eu não posso acreditar que você vai me deixar pra viver com outro alguém vai vai embora se você não se der bem volte para mim, meu bem eu vou te perdoar bota mais uma bota mais uma eu quero beber um rbg para esquecer você bota mais uma bota mais uma eu quero beber eu quero beber um rbg para esquecer você vai 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 embora vai embora Eu não posso acreditar, que você vai me deixar, pra beber outro alguém Vai, vai embora, se você não se der bem, volte para mim meu bem, eu vou te perdoar Bota mais uma, bota mais uma, eu quero beber um RBG, para esquecer você Bota mais uma, bota mais uma, eu quero beber um RBG, para esquecer você Bota mais uma, bota mais uma, eu quero beber um RBG, para esquecer você Vem matar o meu desejo, vem comigo te amegar, quero fazer com você, te deixar arrepiada Vou fazer devagarinho, pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho, pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho, para você não gritar O teu jeito me enlouquece, me deixa maravilhoso, quero fazer bem gostoso, pra você não reclamar Parece que estou deixando, parece que estou deixando você, toda incitada Vou fazer devagarinho, para você não gritar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho, pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho, vou fazer devagarinho, para você não gritar Quantas vezes você chora quando faz amor no chão Que salve pro meu tesão, isso me faz delirar Tô aqui pra te agradar, se precisa bater eu bato Mas bato devagarinho para você não gritar Bem devagarinho, bem devagarinho Vou fazer devagarinho pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho Vou fazer devagarinho para você não gritar Bem devagarinho, bem devagarinho Vou fazer devagarinho pra você não reclamar Bem devagarinho, bem devagarinho Vou fazer devagarinho para você não gritar Te amo tanto, nosso amor é demais Eu te amo tanto, nosso amor é demais Te amo tanto, nosso amor é demais Te amo tanto, nosso amor é demais Faz comigo paz, algo quente e gostoso Caliente na cama e você pede mais Comigo paz, algo quente e gostoso Caliente na cama e você sempre faz Comigo paz, algo quente e gostoso Caliente na cama e você pede mais Comigo paz, algo quente e gostoso Caliente na cama e você sempre faz Te amo tanto, nosso amor é demais Eu te amo tanto, nosso amor é demais Agora com ela, Silvia Sousa Te amo tanto, nosso amor é demais Te amo tanto, nosso amor é demais Comigo faz amor quente e gostoso Caliente na cama e você perde mais Comigo faz amor quente e gostoso Caliente na cama e você perde mais Comigo faz amor quente e gostoso Caliente na cama e você perde mais Comigo faz amor quente e gostoso Caliente na cama e você perde mais Te amo tanto, nosso amor é demais 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 Mas se você chega me chamando muito doida pra dançar Assim vou dançar, vou dançar Mas se você chega me chamando muito doida pra lhe amar Assim vou te amar, vou te amar Mas se você chega me chamando muito doida pra dançar Assim vou dançar, vou dançar Mas se você chega me chamando muito doida pra lhe amar Assim vou te amar, vou te amar Existem coisas no mundo que não dá nem pra pensar Uma delas a te perder, outra para de te amar Existem coisas no mundo que não dá nem pra pensar Uma delas a te perder, outra para de te amar Uma morena da noite pra poder festejar Dançar a madrugada esperando a aurora chegar Uma morena da noite pra poder festejar Dançar toda a madrugada esperando a aurora chegar Existem coisas no mundo que não dá nem pra pensar Uma delas a te perder, outra para de te amar Existem coisas no mundo que não dá nem pra pensar Uma delas a te perder, outra para de te amar Uma morena da noite pra poder festejar Dançar a madrugada esperando a aurora chegar Uma morena da noite pra poder festejar Dançar toda a madrugada esperando a aurora chegar Mas se você chega me chamando muito doida pra dançar Assim vou dançar, vou dançar Mas se você chega me chamando muito doida pra dançar Assim vou dançar, vou dançar Mas se você chega me chamando muito doida pra dançar Assim vou te amar, vou te amar Existem coisas no mundo que não dá nem pra pensar Uma delas a te perder, outra para de te amar Uma delas a te perder, outra para de te amar Existem coisas no mundo que não dá nem pra pensar Uma delas a te perder, outra para de te amar Uma morena da noite pra poder festejar Dançar a madrugada esperando a aurora chegar Uma morena da noite pra poder festejar Dançar toda a madrugada esperando a aurora chegar Anderson Silva 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 Silva? M Alô galera, a TN já chegou O chão da praça vai ser um tremor O chão da praça vai ser um tremor Chega aí meu brother, traz uma gatinha Vem curtir esse som, o Edne está aqui Tem tudo de bom, cerveja e esse Red Bull Vem curtir numa boa, é porra desse som Vem dançar, vem curtir Depois nós vamos namorar Vem dançar, vem curtir, vem curtir Vem dançar, vem dançar, vem curtir Depois nós vamos namorar Alô galera, Edne já chegou O chão da praça vai ser um tremor O chão da praça vai ser um tremor Avisa a massa, Edne já chegou O chão da praça vai ser um tremor Chega aí meu brother, traz uma gatinha Vem curtir esse som, o Edne está aqui Tem tudo de bom, cerveja e esse Red Bull Vem curtir numa boa, é porra desse som Vem dançar, vem curtir Depois nós vamos namorar Vem dançar, vem curtir Depois nós vamos namorar Alô galera, Edne já chegou O chão da praça vai ser o tremor A risa massa que é que nem já chegou O chão da praça vai ser o tremor O chão da praça vai ser o tremor